Olá, boa tarde. Nós vamos contar para vocês um pouquinho sobre esse subprojeto que nós aqui do EDI Vicente Carvalho estamos desenvolvendo. O nome do nosso projeto é Festival de Inverno. E durante essa semana nós realizamos diversas atividades, que contaram com vídeos, piquenique, cinema com cobertor e o baile do pijama. Exatamente. Lembrando que o nosso objetivo maior não só é proporcionar uma atividade em que eles possam interagir, não só professores e alunos, mas também a própria comunidade escolar. E tratar de temas importantes como a prevenção de doenças, cuidados com o corpo, tudo isso que acontece principalmente na época do inverno.